Bruno Freitas, médico veterinário, já está aqui no estúdio com a gente. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Ju, pelo convite. Bruno, primeira pergunta, olha só. Jonas, de Rio Verde, Goiás, ele questiona, para que serve o Sincroforte, produtor, o Fino Saúde Animal? Jonas, é uma excelente pergunta, viu? Juliana, o Sincroforte, ele serve para ser aplicado no momento da inseminação artificial. Então, com isso, você consegue, diversos trabalhos mostram que você consegue melhorar o índice aí, viu? Outra participação agora do Ronei, de Barra do Garças, Mato Grosso. Tem cuidado especial com as novilhas para IATF? E aí, Bruno? Ronei, tem sim, viu? Novilha tem que estar muito bem nutrida e com bom desenvolvimento corporal para que você tenha bons índices na IATF, tá? Última participação, Manuela, de Cacoal, Rondônia. A Manuela, Bruno, pergunta, por que a IATF em primíparas, a prenhês, costuma ser menor? Juliana, essa pergunta da Manuela é muito interessante. Manuela, primípara, na verdade, isso é um mito, tá? É que a primípara é uma novilha que pariu, então ela está crescendo e está dando leite. Então, por isso que a condição corporal dela geralmente é menor e aí a gente tem um índice mais baixo. Mas se você tratar dela, a IATF é uma boa também e pode ter um bom índice com essas primíparas. Ok, então, muito obrigada pela participação do Jonas, do Ronei e da Manuela no quadro Sem Dúvida de hoje. E, Bruno, obrigada também pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E, ó, lembrando que você também pode mandar perguntas aqui para o Orofino em Campo pelo e-mail Orofino em Campo, arroba orofino.com, pelo 0800 941 2000 e tem ainda mais uma maneira, pelo WhatsApp 16981818687. Participe mesmo, viu?